O cara mais perigoso, traíra, safado e transão de té, quem não morreu e ele está vivo que é Heihachi Mishima E eu ainda não assisti a parte do modo história dele, vou assistir agora, quero ver o que eles bolaram para trazer esse véi de volta dos infernos Não se preocupa que não vai ter luta não, apenas as cenas de interação para entender a história e ver o que eles inventaram né Bom, antes de qualquer coisa, eu vi a entrevista que Harada pediu para matarem o Heihachi Aí a equipe levou a sério, né, o pé da letra, matou ele no Tekken 7 Aí depois Harada, ah não, não era para ter matado ele, não sei o que, era para fazer parecer que ele morreu Então agora invente alguma coisa para trazer ele de volta e eu quero ver aqui agora o que eles inventaram Bom, vamos começar aqui, eu vou ter essa parte da Lydia porque no finalzinho da parte dela é que aparece alguma coisa Então vamos lá, eu vim até essa parte aqui, onde ela olha para lá e vê o bonitão gostosão das tapioca Que agora está com um penteado novo Olha o suspense Seu Madruga Parece Seu Madruga aí, né, velho? Pronto, é a partir de agora que começa, né? Bom, vamos lá Muitos anos atrás O estilo Mishima usado em termos de domínios E o conflito dos clãs Aham E os sucessores, ah, para você ver, já estão se aprofundando mais um pouco no estilo Mishima E os sucessores, aham, para você ver, já estão se aprofundando mais um pouco no estilo Mishima Hummm Esse clã foi conhecido como os monstros de Tekken Ah, rapaz E as décadas se tornaram em séculos E eles continuaram o seu procuramento de artes marciais em secundação Hummm Os monstros de Tekken têm mas um pão Ah, pelo que eu entendi A técnica máxima, a percorrida, recupera a antiga pureza do estilo Mishima Ah, pelo que eu entendi Aqui o estilo Mishima vem das antigas É o estilo para purificar, não sei o que diabo, alguma coisa Bom, enquanto não tem fala, vou explicar alguma coisa aqui enquanto está passando Realmente é assim, eles estão se aprofundando mais no estilo do Mishima E realmente, a técnica que o pai de Heihachi usava O de empate, não era uma técnica mal É ele que, Heihachi, que é sem futuro Que levou para o lado do... Ixi, que máscara feia do cara aí Levou para o lado do pessoal Mas, mesmo de empate, usava ela de bom... O lado bom da força, vamos dizer assim, né? E aí? E aí, Kaba? Vira as costas! Akuma, aí é... Aí está você... Cara, se ali fosse Akuma, ia ser foda, né, velho? Será que é Akuma? Vai, meu filho, tira a máscara Já sabemos quem é você Seu Madruga Irmão Heihachi Nove meses que você me salvou da minha vida Ah, foi esse cara que salvou ele! Salvou como? Ah, se fosse Akuma, velho, ia ser top demais Vai mostrar, é? Aí Eu acho que pegou ele antes de cair na lava Agora, como é que esse cara suportou esse calor do vulcão, velho? E... Ele também, né? Era... Se fosse, sei lá... Estamos ficando sem tempo Não tem tempo Salvo o Rei Hachi Eu realmente tenho a capacidade de dominar a técnica máxima de Shire Mishima Eu não sei, não tem não Pensei que ele já era dominado a técnica Estou olhando aqui Estou olhando aqui e raciocinando um pouco aqui Realmente, aos poucos, quando vai... O jogo vai passando Permita-me testar o que você aprendeu nos últimos seis meses Bom É, realmente, né? O jogo é assim Lança uma coisa e depois é que eles vão se aprofundando um pouco mais na história A luta, né? Vou pular aqui Eu quero assistir só Não vou decepcionar Bom, vamos pra cena, que é o mais importante Bom, derrotando o Kaba Vamos lá, Akuma, levante-se Fique no chão Oxê Hã? Tem um demônio nele agora, é? Tem um demônio nele agora, é? Mas, a impressão minha, o Herat está passivo Ele não era assim Luta de novo, né? Tá bom Como eu estava dizendo Ele está passivo, a impressão minha Lidia e Yoshimitsu? Oh, isso é o Lidia Que surpresa agradável Oxê, agora, lascou mesmo E o Lidia e o Herat está passivo E o Lidia E o Lidia E o Lidia Um desempenho incrível Hum O Lidia e o Lidia 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 Ele perdeu Cara, copiaram a história do Bison, velho Mano, que isso? Então, longe de me desviar os ex-exigos Que tratam para mim? Mano, não faz o menor sentido Ter Erat como pacifista Eita, meu Tudo... Tudo... Eu sou o Teckenso do Teckenso. Eu sou o Teckenso do Teckenso do Teckenso do Teckenso. Eu sou o Teckenso do 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 Tem alguma trollada, velho Não temos outro tempo, então precisamos correr É uma técnica proibida Eita Temos o efeito de poder Na memória dele Meio... Eu sei lá, velho, mas eu tenho pra mim que tem uma pegadinha aí, viu E aí E aí Em frente à escuridão interior Expulsa Ah, o lado mal dele Ah, entendi Ele perdeu a memória, mas ele ainda tem um lado mal dentro dele Então quer expulsar Será que ele vai expulsar o lado mal dele, velho? Vamos ter re-hat bonzinho? Seu Madruga, bonzinho, será? É, em frente à ele mesmo Ah, é óbvio, ele estava na cara, velho Por um momento eu pensei que ele tinha um demônio Mas não é ele mesmo As memórias Não podemos deixar aqui esses monges Chorões, dominem a gente É aquele ali Vou dominar escuridão no meu coração Oh, velho, tem uma coisa que combina Ah, ali é o re-hat verdadeiro Re-hat verdadeiro venceu o re-hat molenga Eu vou contar pra minha mãe Você quer chamar a mamãe? Vai Venceu o lado mal dele Hum Hum, será que agora vai virar bonzinho mesmo, seu Madruga, velho? Você alcançou na mesma, digna de um verdadeiro guerreiro. Ah, velho. Você é do estilo Mishima. Você é do estilo Mishima, quer agradecer a ajuda do treinamento. Noxente. Vai ser juntar do lado dos mocinhos agora? Tente de força estelar, o dia do teste. Cara, ficar do lado do bem agora, Rei Hati, velho. Vai ser um dos mocinhos, é? Será que a intenção sempre era essa? Tornar a ilha dos mocinhos? Eu sei lá, velho, mas... É legal que eu te falo em português. Vou até esquecer o que eu estava dizendo aqui, mas vamos lá. Vai lá, senhorita Subisca. Subisca, ele é na porrada. Cara, ele está muito bonzinho, velho. Eu acho que você é trollada, velho. Eu sei lá, não tem pra mim que isso é uma cilada, Bino. Eu sei lá, mas isso é uma cilada. É a cilada, Bino. Esse monte de técnica. Vem a mim, é um mal que me encarna. Eu sou muito feio. Agora é minha vez. Que a lindeza e a beleza entre em mim pra tirar a feiura desse caba. Me deixe ser feio, Lidia. Eu adoro ser feio. Eu ainda sou sincero. São palavras que não culminam com o Heihachi. Mais, né? Fute. É ainda, ainda. Que a linda está com o Heihachi. É, pelo visto, aí a luta vai durar horas. Ei! E aí, o Heihachi ali... Apreceando a vista. você precisa amargar um meteorito enfim chegou a hora do meu teste eu posso pedir um favor pode corta esse cabelo feio Você vai para a finalização, você vai para nós e vai para a pele contra o Kazuhi e o Mishimi Ah, ajuda para matar A gente tem que fazer um pouco de massa Mishimi e o Kazuya é um homem maluco A gente tem que evitar, mas precisa também A gente tem que matar o nosso tempo A gente chama isso de maniga Debi Ah, ele está tendo os flechis de memória Sim, vou dar um jeito com o Kazumi Shima Agora vamos ao teste Estela Que diabo de teste Estela é esse? Será aí? É, aí está ele Hora do teste Ah, então isso estava passando enquanto eles estavam lutando lá no espaço, não é? É Então o Kazumi ainda não tinha perdido os poderes Está na hora Levante, Rihachi Oxê O meteoro acreditava lutando no espaço Ah, então esse é o tal do meteoro Meteorito que vem a cada 200 anos Agora vamos a poder Está lá o murrão Ah, então esse é o tal do meteorito Está tudo interligado, né? Eu sou feio e sou forte Eita, raio da peste Caralho, que cabeça dura do inferno, velho Imagina esse cara bastando corno com chifre Caramba, velho Destruiu o meteorito numa cabeçada Mentira do caralho Ah, porra Ah, aquela cena lá que apareceu, né? Quando ele foi revelado Ué Voltou ao CMO de novo Tamanho da boca e do bigode Bigodão do cara É a bocona da porra Deturnal, The King of Ironfish Vai lutar contra ele Oi Lidia, tudo bem? Lidia, tudo bem? Não A dublagem do Ed ficou um pouco esquisita também Sem emoção, né? Eu acredito que cada um deles deve estar dublado assim Porque como a gente tem português, né? A gente consegue pegar a emoção Puxa, os monstros tudo caem no chão Ah Eu sabia, velho Eu sabia Oh, meu Isso é previsível demais, velho Agradecer pelas técnicas Ah, ainda por você não deixar o cara mais forte ainda Eu sabia, velho Aquele maldito Rei Hachi Ele voltou a ser como antes Oh, meu amigo Só vocês mesmo É uns bobocas Salvar um cara que é perigoso Treinar o cara Fia Os esforços patéticos Foram em vão Olha o cabo que trinou ele aí E o cabelo dele voltou ao normal Ah, o segredo tá no cabelo Quando tava pra baixo Ele tava bonzinho Agora foi pra cima Ficou mal Então é só pentear ele pra baixo Que ele volta a ser bonzinho de novo O segredo é o cabelo O cabelo Venham Ai, eu acho que ele acabou A MARCIN Que ele volta a ser Até que no máximo eu cheguei no Shima, sou invencível Próximo Oh gente, inútil? Aham a bexiga, tente novamente Eu não consegui impedi-lo agora, vou me fixar mais caótico Eu voltei a pôr ele no inferno Eu vou ler da sua fomeza do inferno Mente livre sem distrações Isso é minha única chance Eu não me abençarei, não só por causa do meu país, mas por causa do todo o mundo Quanta insolência Olha os flashes dele Eu não me abençarei Com o seguinte Ó, foram ótimas cordaias para a minha nova técnica Em outras palavras, não deram um caldo Não deu nem pro cheiro Conforme prometido, vou dar um jeito em Kazuya É, né? E assim o sangue de aspecto todo voltará ao seu lugar É, acabou, não é? Caramba, velho, acabou Pois é, eita, velho Então essa foram a ideia que bolaram para trazer o Heihati de volta dos infernos Ixi É, né? Meio clichê Meio previsível Pois é, como eu falei A partir de agora, eu não acredito mais que nenhum dos três vão morrer O mundo vai acabar e os três vão continuar lutando entre eles Bom, ele é um personagem preferido do Harada Eu tinha certeza que ele ia voltar de alguma maneira E a pegar um pouquinho da história do Bison foi fazer ele perder, esquecer algumas coisas Mas aqui ele recuperou, né? Diferente do Bison no Street 6 que continuou desmemorizado Gostando ou não? Seja bem-vindo de volta, re-racha todo feio dos bigodões da boca gigante Mas é um personagem muito caceteiro Eu falo assim, caceteiros Mas eu curto muito o Heihati E fiquei triste quando ele morreu Bom, inventaram essa desculpa meia fraquinha para trazer ele de volta Mas ele está aí, né? É o que temos Esse é o Heihati do Tekken